Oi gente, se é a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu vim aqui, né, o nosso canal, e vocês já conhecem um pouco lá do meu blog, sabem que eu gosto de falar de vários assuntos, até porque a nossa vida não é feita de um único assunto, penso eu, né. E hoje eu vim falar aqui um pouquinho com vocês sobre esse assunto que a mulherada gosta, ou a maioria, pelo menos as pessoas gostam, que é a decoração de interior, né, até porque a nossa casa é uma extensão da gente, né, a nossa casa, de certa forma, fala um pouco daquilo que a gente é. E eu gosto muito dos projetos do Sigue Bergamin, provavelmente você já deve ter ouvido falar, que ele, esse último livro dele sobre maximalismo, né, que é diferente do minimalismo, e eu acho muito bacana, eu tava lendo até uma reportagem que ele fez na Casa e Jardim, onde ele fala, né, que, deixa eu ler aqui, ó, ele comenta nessa entrevista, que o que move, o que comove no maximalismo é o garimpo e a vontade de descobrir coisas novas, né. E isso nos remete a pensar, né, e é legal mesmo, né, a gente, sei lá, eu viajo bastante já, agora com a pandemia nem tanto, mas eu acho que todos os objetos, né, que nos cercam, de certa forma, também nos remete a lembranças, a simbolismos, né, e embora tenha aí toda essa campanha desapega, desapega, né, muitas vezes tem alguns objetos que, olha, às vezes eu brinco aqui em casa, eu falo, o dia que a mãe morrer, você desapega de tudo, mas tem algumas coisas que eu sou realmente apegada, né, porque pra mim faz sentido, né, eu sou daquela, assim, que ganho um imazinho da geladeira e eu gosto de colocar, né, porque ali eu olho e me lembro da pessoa, né, eu acho, assim, só o fato, não importa o valor, só o fato da pessoa, às vezes, ir numa viagem e trazer uma lembrancinha pra você, ela, naquele momento, né, às vezes eu ganho, assim, das amigas, de parentes, né, e a gente mesmo, quando viaja, também gosta de trazer determinadas coisas como que pra marcar aquele momento, então eu curto essas coisas de você olhar pra um objeto que vai fazendo alguma história, né, que nos remete a isso. Então eu gosto muito, assim, dos projetos do SIG Bergamin, né, principalmente a gente que vai ficando aí sessentona, a gente vai tendo mais coisas, né, por mais que você doe, por mais que você desfaça das coisas, você tem toda uma história sua e da família que vai ajuntando objetos, que vai juntando coisas e que pra você tem valor, né, e poder, assim, você ter uma casa, eu gosto de casa que tem história, né, que você vai lá, vê uma foto antiga, que você lá, vê lá um quadro, alguma coisa das crianças, alguma coisa, eu gosto disso, dificilmente, às vezes, a gente não sabe muito como colocar isso, né, quem não é da área. E eu acho que o SIG Bergamin, com essa mistureba que ele faz de cores, de tudo, eu acho que fica a coisa mais linda, né, e aí esse colorido dele também, eu acho que nos remete, assim, né, assim como a moda, né, depois dessa pandemia tão triste, né, e tão sombria, eu acho, assim, que a gente precisava mesmo colorir um pouco mais a casa, colorir um pouco mais as nossas vestuários, né, pra ver mais vida, né, depois de tanta tristeza, né, que ainda a gente está passando, né, que provavelmente nessa altura todo mundo já perdeu, né, uma hora eu vou falar aqui com vocês as minhas perdas, né, que foram muito tristes também pra ser elaboradas, estamos elaborando algumas perdas ainda com essa pandemia, né, mas é isso, a gente que tá vivo tem que seguir, e por que não tentar ver um pouco mais de colorido aí no que vem pela frente, né. Então, aí eu vou colocar aí pra vocês na sequência aí algumas imagens que eu achei muito legal dos projetos do SIG Bergamin aí pra nos inspirar, dar uma colorida aí na nossa casa ou organizar, se animar aí que, né, pra gente ter pelo menos um final de ano mais legal, tá bom? É isso, um beijão pra vocês e até a próxima, tá? E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí